A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Egeia 4. Em Governador Valadares, os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa de um homem. O repórter Sávio Scarabelli vai contar pra gente qual crime que essa pessoa cometeu. Sávio, boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite pra você que nos acompanha aqui no MG Record. Saulo, esse homem é suspeito de participar de um grupo que compartilhava imagens de abuso sexual infanto-juvenil pelas redes sociais. A Polícia Federal deflagrou esta operação nesta quarta-feira e através de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Governador Valadares, conseguiu apreender um computador que era utilizado por esse suspeito e que estava na casa dele. A Polícia Federal informou, Saulo, que o grupo do qual o suspeito participava funcionava em um aplicativo de rede social e que este homem seria um dos responsáveis por fazer os envios dos arquivos contendo as cenas de abusos. A polícia disse ainda que, além de fazer a divulgação dessas imagens, o grupo fazia também a comercialização de imagens de abuso sexual infanto-juvenil. A Polícia Federal informou que ele responderá pelos crimes de armazenar e disponibilizar material contendo cenas envolvendo abuso sexual infantil e que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse crime pode render uma pena de até 10 anos de prisão. Saulo, volto com você.